Seguimos aqui no nosso Balanço Geral e agora a gente vai movimentar a nossa reportagem ao vivo. A tecnologia 5G já chegou para Criciúma e pode ser acessada por celulares, claro que tem uma recepção do sinal. A chegada veio três anos antes do prazo previsto. Duas antenas já foram instaladas na rua Jorge da Cunha Carneiro, no Michel, e outra na avenida Getúlio Vargas, no centro. A Bia Formansky está conosco ao vivo na região central de Criciúma e vai nos trazer mais informações. Está na Getúlio Vargas, né? Aí nessa região tem sinal 5G? Fala pra gente, Bia. Boa tarde. Oi, João. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Tem sim, viu? E os celulares que já estão aptos a receber esse sinal já podem se conectar com a rede 5G, o que amplia o sinal e a qualidade não só de vídeos, mas a internet em 20 vezes, viu? Então aquele sinal travado, aquele vídeo ou foto que demora pra carregar, não tem mais esse problema, não passa mais por isso a partir do 5G aqui em Criciúma. A gente teve aí uma antecipação desse prazo, né? A gente tinha a possibilidade de o 5G ser instalado aqui na cidade em 2026. Em 2023 a gente já tem essas duas antenas com expectativa que mais nos próximos meses sejam instaladas em outras ruas da cidade. Como você bem disse, uma delas aqui na avenida Getúlio Vargas, no centro de Criciúma, que é onde a gente está agora, né? Conferindo um pouco também sobre isso. E a outra, então, na rua Jorge da Cunha Carneiro, no bairro Michel, também aqui em Criciúma. Essa ampliação, João, de sinal, essa iniciativa, fomenta aí, melhora e impulsiona a economia quando a gente fala da indústria, que consegue ter processos mais rápidos, setor de produtos, setor de serviços. Todos eles são impactados. A gente vive a era do vídeo, né? E quem está nos acompanhando também tem possibilidade de ter o 5G no celular, né? Desconectar com esse sinal, com essa rede. Também consegue assistir o Balanço Geral pela internet muito mais rápido aí, com uma velocidade e luz 20 vezes maior do que a gente já tem atualmente no 4G. A gente segue esperando aí os próximos meses, as próximas antenas serem instaladas aqui na cidade para continuar conferindo e vivendo essa era tecnológica. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bia. Chegando antes, o 5G para Criciúma do que aquilo que estava programado inicialmente. O 3G e o 4G foram uma novela para se instalar isso. Agora, a Criciúma pavimentou o caminho de vários municípios com a criação da lei para a instalação do 5G.